A paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Siqueira Campos, está em festa. Que bom, né? O novenário homenageia a padroeira e esse novenário se finaliza hoje. Fé, balança aí. Corações abertos a Deus em busca da intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Em mais um ano, respeitando todos os protocolos, os fiéis estão reunidos para render graças à padroeira. Sempre muito bom trazer a fé como uma primícia na vida cristã. E esse ano não muito diferente, não menos importante, nós não poderíamos deixar de prestar a nossa devoção à Nossa Senhora de Lourdes nas festividades dela e a data dela que se aproxima, dia 11. E de modo particular, para que ela interceda por todos nós, cristãos, não cristãos, mas todos aqueles, a humanidade, em especial nesse tempo de tanta doença, enfim, que nós buscamos aí a cura. Importante sim, né? Como filha de Nosso Senhor Jesus Cristo, que somos, e de Nossa Mãezinha Maria Santíssima. É de sim uma importância, todas nós que temos essa devoção, estarmos presentes, né? Em cada noite que nós celebramos junto com toda a comunidade, né? Em honra e glória a Nossa Mãezinha. Estamos aqui sempre presentes, né? E em um momento tão diferente, pelo qual passa a humanidade, há novos motivos para agradecer. Eu sou uma graça de Nossa Senhora, de nascimento, porque estou aqui, com a honra e glória de Jesus, sem pegar esse convívio, porque é difícil para a gente. A perseverança fortalece mais. O novenário está sendo realizado no Complexo Poliesportivo do Instituto Dom Fernando. Fica na rua Acre, número 578. É a rua do fundo da igreja. Isso porque o Templo Central está passando por reformas. A última novena será nesta quarta-feira. E quinta é o grande dia festivo. Às 19h, novena, às 19h30, Santa Missa. E no dia 11 será o grande dia que celebramos a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, lá na França. E essa paróquia é muito especial, porque ela comemora o dogma da Imaculada. O sentido da festa de Nossa Senhora de Lourdes este ano é claro. Que todos sejam fortalecidos para enfrentar esse momento tão difícil. A grande mensagem da Senhora de Lourdes é a confiança em Deus. Porque quando ela apareceu na França, a Santa Bernadette, Santa Bernadette era muito pobrezinha, sofria muito, foi muito perseguida. Mas porque ela tinha muita fé no amor misericordioso de Deus, ela pôde propagar essa mensagem com a sua vida. Por isso que nesse tempo de pandemia, a mensagem de Lourdes, que está viva por causa da Palavra e do Espírito Santo, é uma mensagem de confiança. Que todas as tribulações, todas as grandes dificuldades passarão em Cristo Jesus. A fé que tudo supera. A fé que faz com que nós sempre acreditamos e acreditemos e temos confiança sempre em um amanhã melhor. Por mais que haja caos ao nosso redor, teremos tanta dificuldade, tanta dor, tanta perda, nós temos ali na fé esse porto seguro. É você acreditar e você depositar toda a sua confiança em um amanhã melhor.